Então, festa e trabalho, muitos negócios na Expo App. E para falar a respeito, inclusive, das atrações que a Expo App vem trazendo para cá, das atrações culturais, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Jornal do Piauí o André Nogueira, que é um dos organizadores do evento, e o Rodrigo Borges, que o Rodrigo que, inclusive, é um especialista, posso dizer assim, na raça de leiteiro, Rodrigo? A gente já é criador do Gileiteiro há alguns anos, e pela primeira vez estou aqui visitando a Expo App, que foi falado em um grande evento regional, mas não é um grande evento regional, não. A Expo App já é um grande evento nacional, está chamando a atenção dos criadores do Brasil todo, e a qualidade dos animais, o que nós estamos vendo aí em pista, nas disputas, do Gileiteiro, de outras raças, do Nelode, dos Ovinhos, dos Caprinos, realmente só a gente estando aqui para ver a dimensão dessa exposição. Realmente é de impressionar, muito bem organizada, a qualidade dos animais, a genética, o pessoal do Piauí desceu para a Expo Zebu, fez bonito lá e chamou a atenção de todo mundo. Então, muita gente está vindo aqui para conhecer e acompanhar a festa e a genética piauiense, que está dando show no Brasil todo. Olha, esse depoimento do Rodrigo Borges é muito importante, porque o Rodrigo Borges tem a vivência, a experiência e conhece as várias exposições pelo Brasil. O Rodrigo Borges é um especialista na criação. Você trabalha em que região do Brasil? Em Minas Gerais, a gente cria em Paracatu, Minas, e eu moro em Brasília. E o gado leiteiro, o giz leiteiro, em Goiás, Minas, São Paulo, a genética tradicionalmente estava reunida ali, só que hoje em dia o Nordeste também já tem essa genética de ponta. E a prova é o que está aqui no Parque de Teresina, que os animais realmente, o nível da disputa está muito elevado e muito bonito a exposição. André Nogueira, o estado do Piauí tem se mostrado um lugar bom para a criação desta raça giz leiteiro? Olha, boa tarde, Joelson, boa tarde, Alivaldo, boa tarde aos amigos do Piauí. A expoat está um sucesso e hoje começou o julgamento da raça giz leiteiro, que é uma raça que se adaptou muito bem ao Piauí. Foi feito um investimento pesado por parte dos criadores, que buscaram lá no Triângulo Mineiro, no Goiás, em outras regiões do país, animais superiores, geneticamente superiores. E aqui a raça giz leiteiro se deu muito bem, se adaptou. Nós estamos multiplicando isso através de técnicas de reprodução animal, o que faz com que o rebanho piauiense hoje seja também destaque a nível nacional. E um aspecto importante, André, exatamente a integração. O senhor traz aqui um criador, que vem de notável nacionalmente, da raça giz leiteiro, que tem contribuído bastante com animais de alto padrão genético, é isso? Verdade. O Rodrigo Borges, por exemplo, é um criador hoje conhecido no Brasil, tem touros em centrais, tem a vaca recordista mundial de produção, Joelson. É do Rodrigo Borges, a duquesa. Produz quanto por dia? Produziu 83 quilos na Exposebu, que foi a única vaca que foi campeã das duas maiores exposições do Brasil, da Exposebu e da Mega Leite. Então o Rodrigo tem se especializado por esse trabalho de melhoramento. E além do Rodrigo aqui, nós temos hoje a visita de criadores do Rio de Janeiro, o Naum já está aqui. Nós temos a visita da Boíza, do deputado Chiquinho Feitosa, do Ceará, que também já está presente. O grupo Edson Queiroz também presente no Parque de Exposição. Criadores do Maranhão, Dominguinhos, enfim, vários criadores, além dos grandes criadores do Piauí, que estão fazendo desse evento um dos maiores eventos do Brasil. Rodrigo, agora, perdão, André, André Nogueira, um dos organizadores do evento. Qual é a previsão de atrações culturais, shows que acontecem na SPOAP? Olha, nós vamos ter shows gratuitos, começou no domingo até o próximo domingo, com várias bandas conhecidas a nível nacional, para que a gente possa realmente integrar a parte de genética, a parte de comercialização, com a parte cultural também, porque a gente precisa estar tendo o parque visitado por parte da população. E, assim, eu estou muito satisfeito, Joias, porque a SPOAP tem superado as nossas expectativas. No domingo, por exemplo, foi um recorde de público, os bares e restaurantes montados ali no parque, não tiveram condições de atender, porque tudo se esgotou, algo que a gente não esperava. Mas nós estamos preparados e agora a SPOAP tenho certeza que vai multiplicar, talvez por duas vezes, o volume de pessoas do ano passado. E os leilões? Os leilões fantásticos. O leilão do sábado, que no ano passado tinha vendido 900 mil reais, esse ano vendeu 1 milhão e 600 no sábado. Olha, isso aí é o que vai acontecer ainda amanhã, né? Exatamente. Esse é o leilão do deputado João Marcio, o tradicional leilão aqui da SPOAP. O João Marcio tem feito um belo trabalho à frente da PCZ. E convidar todos para esse grande evento, que é o sexto leilão JM Gileiteiro Girolando, com a presença dos animais da Fazenda JM e de diversos convidados do Brasil, que vão estar lá vendendo e acompanhando. E esse aí, né? Aí é o grande leilão, o primeiro grande leilão Joias da Raça Nelore. É um leilão organizado pelo Nelore Leão, nosso amigo Cicinato, a Fazenda JM e a Fazenda Igarapé do Naum. Então é um evento onde a gente vai colocar, nesse leilão, os principais animais que estavam presentes na exposição, animais que foram campeões em pista, animais que servem para ser doadoras e touros, para ser repassadores de plantéis. Na sexta-feira, às 8 horas da noite. Tá certo. Olha, eu queria muito agradecer a presença de vocês, o Rodrigo Bordes, criador da Raça Gileiteiro, um especialista, deu um depoimento impressionante aqui a respeito da capacidade técnica dos criadores e das criações no estado do Piauí. André Nogueira, um dos organizadores do evento, muito obrigado pela participação também, mais sucesso ainda na Espoap, é o que nós desejamos. E o futuro presidente da PCZ. É o futuro presidente? Na minha previsão, sim, na minha previsão. Com você como analista político, analista também a política na criação de gás. Mas está igual a política piauiense. O que eu quero é que a PCZ continue sendo bem conduzida, o deputado João Márcio fez um trabalho brilhante nos últimos três anos, levantou a Espoap. A Espoap hoje é um evento que atrai as pessoas. O povo de Teresina gosta da Espoap. Queria agradecer a vocês também da imprensa pelo trabalho maciço de divulgação desse evento. E eu tenho certeza que quem for na Espoap vai conferir o quanto que ela está bem organizada e atendendo a todos os públicos que participam daquele evento. Convidar você também, Joelson, para acompanhar agora, a partir de hoje, uma sequência de grandes leilões. E amanhã será, hoje, o LA Evolution, um espetáculo de leilão. Amanhã é o leilão da Fazenda JM, na sexta, Joias do Nelore. E no sábado, o leilão Berro Forte, organizado pela Picove, capitaneado aí pelo nosso amigo Edson Ferreira, um grande criador da raça do open no estado do Piauí e no Brasil. Eu sozinho não vou arrematar nada, mas com o Elivaldo Barbosa, quem sabe, hein, Elivaldo? O Elivaldo já é criador. Eu incentivo, pode, se depender de incentivo, você arremata bem. Tá certo, então. Muito obrigado a vocês pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado por terem vindo, obrigado pela visita.